O projeto foi uma ideia de clave. Todas as boas ideias de nossas parejas são de clave. Más ou menos. E me perguntou, ayer eu vou fazer uma suita, resumindo o principito, com só os textos, quando o principito fala. O novo que tocaremos no jovens são os planetas. Os planetas falam das pessoas maiores que são absurdas. E por isso, eu queria ter um linguagem um pouco diferente de toda a obra, um linguagem muito livre. Por isso, eu usei muito o jazz, o tango, o blues, como uma isla na obra total, que é mais clássica. É como uma isla de liberdade absurda, com um linguagem um pouco diferente. O nosso duo é como uma confissão. A gente precisa tocar, ser só em um lugar. E nós também. O nosso duo é uma forma de amor. Como eu estou dizendo antes do vídeo. Isso não é necessário, é a maneira de funcionar. E como disse no princípio, é uma maneira muito bonita de funcionar. E por ser bonita, é verdadeiramente o mundo. É um programa muito espetacular que acabamos com a Rhapsody in Blue de Gershwin, que eu transcribo para violino e piano, que é a aliança do jazz, do blues... E o rock. Um éxito. E os extratos dos planetas, desde o início, os planetas, têm também muito jazz, blues e rock. Então, é um concerto um pouco de fusão. Eu acho que a música clássica é algo de espetacular. Nós confundimos sempre com as sociedades de conciertos, com tradições, um pouco tradicional, claro. Eu acho que a música clássica é também um fenômeno de geração. Porque a gente que escuta rock aos 15, 20 anos, começa a escutar a música clássica aos 35, 40, 50... Alguém que não tem em sua casa este tipo de música. Temos muitos amigos de 50, 60 anos, sem cultura de música clássica, que são muito aficionados dessa música mais tarde que outros jovens que a têm em sua casa com os pais. Porque os jovens algumas vezes não têm a oportunidade de encontrar a música clássica. Mas, um pequeno exemplo. Uma vez, temos ensaiado em uma igreja ou, não sei, um centro cultural, e está aberto. Não aberto, mas se podia entrar. E entraram dois jovens de 18 anos, mas dos barrios um pouco difíceis, com as casquetas, um pouco como o rap. E, às vezes, eles entram, e se sentaram. E estão aqui por uma hora, talvez, ou meia hora, talvez. E, depois, eles vêm para nós e disseram, Eu não sabia que era tão boa e tão rica a música clássica, muito obrigado, nós descobrimos algo. Se as radios e os periódicos e tudo, falam mais de outros tipos de música, não podemos dizer nada. Mas não é porque não é uma música para os jovens, porque todos os jovens que conhecemos, que têm a oportunidade de conhecer a música clássica, que eles gostam. O mensagem do Principito é tão universal que eu pensei em todo o mundo, os meninos de 5 anos, como tem o Mael, que tem gravado a sua voz para ser em Principito, até os avós. Não pensei em todo o jovens, especialmente. Mas a juventude, por suposto, está muito incluída nesse projeto. Eu acredito que o público jovem tem que ficar muito curioso. Mesmo que você diz, o que toca essa gente, o que é essa Romana, o que é o francês, tem que vir e depois desfrutar, sentir. Por exemplo, nós ensaiamos na Argentina, em Mendoza, e em Mendoza, no museu. E no tempo que nós ensaiamos, uns grupos de jovens, de jovens, dos grupos de jovens, que estão aqui. E todos gostam de ouvir a música. É o 13 de setembro, na Sociedade Filarmônica de Lima, Auditorio Santa Ursula, 19.30. Auditorio Santa Ursula, 19.30. Auditorio Santa Ursula, 19.30. Emenda Adriana Aguilidade de S Yea-meow. S lula Algradia naima que estás repetida. Obrigado.